E o Ramon foi o grande campeão do Mr. Olimpia Brasil, garantindo assim a sua vaga para o Olimpia de Las Vegas em 2025. Agora ele vai ter um ano inteiro para se preparar e trabalhar o físico e os seus pontos fracos, e tentar ser o primeiro campeão brasileiro da história do Mr. Olimpia, já que o Chris Bamster, o Siban, se aposentou após ter se consagrado campeão mais uma vez nesse ano de 2024, e ter deixado um grande legado. Agora essa vaga está aberta de primeiro lugar, não tem mais um primeiro lugar, todos estão brigando pela vaga, e um dos preferidos é o nosso querido Ramon Dino. E agora também apareceu o Kaique Pro, que decidiu entrar para a Clássica e vem apresentando físico absurdo. Só digo uma coisa galera, esse ano de 2025 promete. Comenta aqui embaixo qual a opinião de vocês sobre tudo isso, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa o like aí, que ajuda demais, viu? Obrigadão galera!